Eu vou ver que são nove e meia, ainda temos um tempinho, eu só vou dar uma dica de como começar e eu até vou pedir para o Romeu e para você, Zé, me ajudarem nessa parte, porque é o seguinte, primeira coisa que ficou claro nesse script, a gente precisa de que? A gente precisa de um loop, onde nós vamos interagir com o script através de entradas de dados, através de leitura da entrada padrão, portanto, em algum momento a gente vai precisar sair desse loop e independente do que a gente faça, tudo vai acontecer durante este loop. Então, a primeira coisa que eu tenho certeza que o meu script deve ter é o que? Um loop, uma estrutura de repetição. Qual estrutura de repetição, dito isso, você, Romeu, você, Zé, poderiam me sugerir para começar a escrever esse meu script? Eu quero começar justamente daí, da estrutura de repetição. Seria, por exemplo, um loop infinito? Eu, no caso, um line infinito. Exato, eu também concordo com o Zé. Então, digita para mim como eu escrevo isso, para o pessoal ver que vocês estão participando também. Então, a gente começa com o while, né? O while. Isso. O comando que sempre retorna true, né? Pode ser o comando nulo. Um comando nulo. Aliás, não é esse, é esse aqui. Dois pontos, para quem não conhece, não é que ele retorna true, tá? Isso é uma coisa importante. O while, assim como o if no shell, ele avalia estado de saída de comandos. Ele não avalia expressões. Tem vídeos aqui, o Léo, inclusive, eu acho que eu chamei você de Léo, né, Romeu? Agora que eu estou me tocando aqui. Mas, o Léo, inclusive, ele gosta muito de divulgar um deles, onde eu deixo isso muito claro. Não existe expressão de valor, né? Nada expressa valor no shell. E o que a gente tem para avaliar é estado de saída de comandos. Linhas de comandos inteiras ou partes dessa linha, né? Listas de comandos e tudo mais. Então, o que o while faz é avaliar o estado de saída de um comando. O comando que está aqui, eu vou até aumentar rapidamente, só para vocês visualizarem melhor, é um dois pontos. Dois pontos é um comando que não faz nada, mas sempre sai com o estado de saída de sucesso. Ele simplesmente não faz nada e sempre sai com sucesso. Ao contrário do comando falso, que tem um nome péssimo, eu detesto esse nome, mas é um comando que também não faz nada e sempre sai com o erro. Ele tem esse nome para a cabecinha aí de quem está bitolado, né, com a janelagem toda de verdadeiro e falso, da dificuldade de se adaptar à realidade de uma outra linguagem. Pensar que tem um valor aqui falso, um valor booleano falso, não tem. É um comando, como outro qualquer, que não faz nada e sempre sai com sucesso, sai com o erro. Nunca com o estado de booleano verdadeiro ou falso, é apenas erro, erro mesmo. Ok? E o outro parceiro dele é o True, no Best também, que não faz nada e sempre sai com sucesso. O mais comum é a gente usar mesmo dois pontos para essa finalidade, né, do loop infinito, porque o while precisa de uma condição de sucesso no estado de saída do comando testado, para que um loop seja executado. E se sempre sair com sucesso, como é o caso, esse loop será infinito. Então, veja, a gente está entendendo uma estrutura que está sendo utilizada como técnica. Essa é a proposta do curso. Não vou entrar em muitos detalhes, porque existe um curso básico, tem o, olha aqui o livrinho, ainda temos algumas unidades, né, tem também vários cursos intensivão, playlists inteiras aqui no YouTube, para você se aprofundar nesse assunto, inclusive de outros parceiros nossos aí, que também fazem um ótimo trabalho, né, divulgando e ensinando o Shell, como é o caso do Slack Jeff, tem aí o professor Júlio Neves, também está postando muito vídeo recentemente, e outros tantos que eu não vou conseguir lembrar agora, inclusive gringos aí, que eu não me lembro agora de cor. Mas, o fato é que é fácil encontrar essa informação no que diz respeito ao mais básico. De qualquer forma, aqui eu estou cumprindo com o papel de eu não deixar ninguém no vácuo, ok? Essa é a ideia. Isso aqui é uma estrutura de repetição. É por causa de estruturas como essas que a gente diz que a linguagem do Shell, do Bash especificamente, é uma linguagem estruturada, porque ela se vale de estruturas para realizar o que tiver que realizar. Então, a estrutura de repetição é uma dessas. Agora, eu, só por curiosidade, sabe outra forma de fazer loop infinito, Romeu? Acho que você sabe. Poderia fazer... É, com o foro. Oi? Com o foro, por exemplo? É, pode ser com o foro, por exemplo, do estilo C, né? É. Aí, o que você faz aqui? Seria o foro com aqueles parênteses e dois pontos e vírgula, né? Isso, exatamente. Isso aqui é um loop infinito usando o for, né? Também seria do done, ou aqui no caso desse estilo C, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso depois, mas, no caso aqui do estilo C, a gente pode usar o do done para delimitar os comandos que serão executados, ou até usar chaves, o que é bem diferente do padrãozão aqui do Shell, né? A gente pode usar chaves para delimitar o bloco de comandos que serão repetidos. Então, eu poderia fazer o until false, né? Poderia fazer until false. E por que eu faço questão... Oh, caramba. Por que eu estou fazendo questão de mostrar essas outras formas? Porque, lembra, o que eu preciso é de um loop. Eu não disse que eu preciso de um while. Tem que perder essa mania de pensar em comando. Eu preciso de um loop. Eu posso fazer isso com while, com until, posso fazer isso com for. Eu preciso que ele seja infinito. Eu posso fazer o while comando nulo, posso fazer o until false, porque o until, ao contrário do while, precisa que o comando saia com erro para que o loop aconteça. Eu posso fazer com for, utilizando aquela expressão aritmética tripla, né? Não definindo o começo, não definindo uma parada e não definindo uma alteração de um valor que nem foi definido previamente. Ou seja, simplesmente faz loop aí e não esquenta a cabeça. Isso é pensar em técnica. Isso é pensar com método antes da técnica, inclusive. Porque o que eu preciso é de uma estrutura de repetição. Eu não preciso do while. Ah, como é que é o loop infinito no shell mesmo? Tem três formas. Qual que você quer? É assim que tem que pensar, tá? Bom, salvei aqui. Bom, já tem aqui o loop infinito. O que eu preciso fazer para que ele seja um REPL agora? Ou seja, um ciclo de ler o dado, avaliar o que foi lido e com isso produzir uma resposta e continuar fazendo uma próxima pergunta. Ou capturando uma nova entrada, desculpem. É, eu preciso de ler, né? Da entrada padrão e colocar um prompt ali, né? Para o usuário poder digitar alguma coisa, né? Sim, boa. Então, a gente precisa de um prompt para avisar, né? E isso pode ser resolvido com um comando interno só, inclusive, né? Porque a gente tem um comando interno, read. Concorda comigo? Eu colocaria aqui o menos R ou não? Nesse caso aqui, de pegar uma digitação dessa, de estar lendo uma linha digitada pelo usuário. É, o menos R, caso o usuário começasse a digitar com espaços, você diz? Isso. É. Não, eu estou perguntando, na verdade, né? Porque... É, eu estou pensando também aqui. E para usar setas também, eu não lembrei desse da... Do History? Aqui é com o History, é outra ideia. Você está vendo, gente, o papo rola assim. Eu sei que para quem está acompanhando, o que é esse menos R que o Blau está falando? O que é os acetas que o Zé está falando? Isso é o envolvimento que eu quero que vocês tenham e na hora perguntam assim, cara, para que eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Então, menos R. Conta aí para a gente o que é o menos R, Romeu. O menos R, ele considera os escapes, né? Daquilo que você está digitando. Isso. E aí, ele vai considerar espaços no começo da digitação ali, né? Que normalmente o read, ele vai... Sem o menos R, ele vai ignorar, né? Isso. E alguns caracteres com escape também. É, por exemplo, se alguém digitar barra N, esse barra será removido. Ou aí a pessoa será obrigada a digitar barra, barra N. Mas com o menos R, ela pode digitar barra N que não tem problema. O barra será mantido no seu devido lugar. Não será um caractere de escape. Então, é para isso que serve o menos R. Então, isso é um detalhe que pode não parecer nada, mas a gente já está pensando. A gente está pensando em uma técnica de receber algo que o usuário vai digitar. A gente aqui não vai se preocupar, porque não faz parte do padrão que a gente precisa casar, nem se a pessoa vai digitar uma barra invertida, nem se vai ter espaço a mais ou a menos no começo da linha, né? Isso é indiferente para a gente. Então, basta um read, tá? E aqui, o read tem várias opções que vocês podem ler lá no help. Help e read vocês vão entender. Eu sei que o Zé, por exemplo, lá na tentativa dele, ele usou uma das opções do read, que é o menos T, que temporiza, ou seja, dá um limite para o usuário digitar alguma coisa. Estourado esse limite, é como se o usuário já tivesse digitado. Segue em frente. Inclusive, é uma forma alternativa de você fazer o comando sleep. Já ouviram falar no comando sleep? Você bota sleep, sei lá, 5, 5 segundos. É a mesma coisa que menos T5 aqui no read. Então, eles são equivalentes. De novo, eu preciso pausar a execução. Ah, usa o sleep. Tudo bem, mas eu posso fazer isso com o read também. Por que eu tenho que usar o sleep? O sleep, inclusive, é um utilitário externo. O read é um comando interno. Se isso faz diferença, não sei. Eu só sei que eu tenho formas diferentes de fazer a mesma coisa. E aqui, no caso, foi uma decisão do Zé, que no terapeuta dele lá, é mais impaciente do que o meu. E se a pessoa não digita nada, ele vai dar alguma resposta. Eu até poderia brincar, não vai perguntar nada, seu tempo está passando. Você está pagando pela sessão. Algo assim, como respostas aleatórias para um caso da pessoa não digitar nada por um tempo. Está aí uma ideia para ser implementada no script de vocês. Está certo? Bom, vamos simplificar aqui. Uma outra coisa que o read faz é armazenar aquela linha que foi digitada em uma variável ou partes dessa linha em diversas variáveis. No nosso caso, o que interessa é a frase inteira. Então, é uma variável só para pegar tudo que o usuário digitar. E eu vou chamar isso de linha, por exemplo. Então, read linha significa que o read vai ficar esperando eu digitar alguma coisa. E o que eu digitar e der enter vai ser armazenado nessa variável linha. E é essa variável linha que eu vou precisar avaliar aqui quanto a entonação do que foi digitado. A entonação já envolve vários processamentos. Então, eu não sei o que vai acontecer aqui agora, mas com certeza eu preciso o que? Processar a linha para identificar, ou vou resumir aqui, é bom ser sucinto nessas horas também. Eu preciso identificar o que? As entonações, ou a entonação no caso. Entonação da linha. Por quê? Digamos que eu, sabendo dessa entonação, eu utilize, por exemplo, pares de caracteres para cada uma delas. Então, por exemplo, isso vai me dar... Digamos que eu crie uma variável entona. E essa entona pode receber, sei lá, pergunta normal, pode receber afirmação normal, pode receber all caps, tudo em caixa alta, botei a C para isso. Declaração, vou botar aqui, afirmação gritada, a G, e pergunta gritada, PG. Então, eu tenho... Aliás, eu poderia botar CA aqui, já que estou fazendo em português, né? Então, aqui seria a caixa alta. Tenho cinco possibilidades de entonação e eu tenho cinco pares de caracteres que vão me ajudar a determinar qual, enfim, a partir de algum processamento, eu vou poder identificar qual foi a entonação detectada. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que depois disso, olha só, uma estrutura case, que é outra das estruturas do shell, né? Para a gente poder tomar decisões, no caso, é uma estrutura de decisão ou de controle de fluxo também, pode ser uma estrutura de controle de fluxo de processamento. Então, eu vou avaliar a variável, a expansão da variável entona. É uma ideia. E olha aqui, por esse case, tá vendo, Zé? Que você deve ter feito também. Aí eu vou verificar, ó. É PN, AN, o padrão ali, né? O par de caracteres. CA, quem mais? AG e PG. Eu verificando, comparando o resultado do meu processamento, que vai ser armazenado na variável entona, e com esses pares de caracteres que, de algum modo, vão estar associados a essa variável, expandindo aqui num case, eu sei o que fazer. É só determinar aqui, por exemplo, chamar uma função ou algo do tipo para que aquilo que se espera do nosso terapeuta quântico seja executado. Isso aqui é o que a gente consegue depreender só do enunciado. Pô, você chegou nisso muito rápido. É óbvio, né? É claro que está batizado esse resultado, né? Esse código está batizado porque eu já vivenciei aqui, né? Mas eu garanto a vocês que, de uma forma muito rápida, muito simples, vocês chegariam também à mesma conclusão. É bem interessante. Agora, tem mais coisas acontecendo. Mas eu posso dizer que isso aqui é o resumo da ópera. Isso aqui é o resumo da ópera. Falta falar aqui, por exemplo, de como sair, né? Se foi detectado, se for detectado, por exemplo, ou for detectada uma daquelas palavras que nós definimos que seriam palavras de saída, eu posso colocar aqui, ó, que foi detectada na avaliação que foi feita da linha, uma palavra de saída. Então, eu vou botar aqui que, que seria de sair, o quit, né? Seria o conteúdo da variável entona numa situação dessas. E aqui, eu simplesmente, seria a rotina para sair. Tá? Aqui, o que acontece normalmente, a gente fazer chamadas de funções. Função é uma coisa bacana, seja qual for a linguagem, né? Função é uma coisa bacana, porque permite que você classifique de uma forma bastante objetiva algo que você quer que o programa faça dentro do próprio código. Então, aqui, ó, pergunta normal. Basicamente, a função seria a tradução em código daquela ideia de escolha aleatoriamente uma frase do arquivo de biscoito da sorte e exiba para a gente. Essa, a função é quem vai traduzir isso para o Shell. É através de uma função que a gente pode usar, pode traduzir isso para o Shell. Porque é o que eu quero dizer quando eu digo que a gente pode e deve, inclusive, buscar, logo na primeira etapa da solução do problema, lá no método, que é a descrição do problema, dividir o problema em problemas menores. Então, ele fica menos complicado. Se eu já peguei aqui, construí uma linha geral do que o meu programa deve fazer, o que eu preciso é trabalhar com as especificidades, dos pontos mais específicos. O que fazer quando eu tiver uma pergunta normal? Aí, eu separo isso desse fluxo principal, por isso que eu costumo até utilizar aqui um comentário main, porque é o fluxo principal, não importa se ele é implementado como um código diretamente ali no corpo principal do programa, ou se é também dentro de uma função, isso não importa, porque o fundamental, o que precisa ser entendido aqui, é que se trata do meu fluxo principal, do meu código. Se isso vai estar em uma função ou não, é irrelevante. Agora, as outras coisas que eu for implementando, eu costumo separar aqui, inclusive, com o function. E eu sei que não é muito simples o que eu estou dizendo agora, eu sei que o Zé e o Romeu estão entendendo muito bem, eu sei que o Léo, se ainda estiver com a gente aí no chat, está entendendo muito bem, porque a gente já fez isso em outros cursos, mas eu garanto que é um estalo para vocês entenderem também. Basta começar a interagir com a gente, seja pelas issues, seja adquirindo o convite também para participar do JITS na próxima semana, enfim, seja no chat do Gitter, conversas aleatórias sobre o Shell, pode ser lá no Telegram também, mas eu prefiro que não seja por causa da dificuldade da gente escrever em Markdown lá no Telegram. Código é muito mais interessante a gente escrever lá no Gitter, os recursos são melhores para isso. Mas pode ser no Telegram também, o grupo DebsXP Comunidade, é só procurar DebsXP Comunidade lá no Telegram e bater papo com a gente, tirar dúvidas e tanto faz aí do tipo de dúvida que você tem, se é relacionada com o nosso desafio ou não, tá?